Sexta-feira, como vocês sabem, é o dia da gente saber como estão os preços praticados aí pelas feiras livres da região, baseados aí no CEASA Campinas. A gente quer saber, Ana, como que estão os preços depois da normalização da greve dos caminhoneiros? Boa noite pra você. Boa noite, Gabiola. Começa com boa notícia aí na lista das raízes, porque quatro alimentos estão mais baratos, entre eles a batata ainda não voltou ao preço normal, que estava sendo cobrado aí antes da greve dos caminhoneiros. Hoje a saca tá custando cerca de R$120, mas chegou a custar aí quase R$300, né, Gabi? Como a gente mostrou na semana passada. Mas, então, pelo menos tá um pouco melhor, né? Que bom, vamos ver. O preço do quilo da beterraba caiu 20%, de R$2,50 foi pra R$2. Da cenoura ficou 12,5% mais barato, de R$2 foi pra R$1,75. O preço do quilo da cebola amarela diminuiu 26,8%, de R$4,75 foi pra R$3,50. E a batata inglesa também tá mais barata, de R$3 foi pra R$2,40, o que representa menos 20% no preço do quilo. Já o preço do quilo da mandioquinha subiu 15,5%, de R$3,55 foi pra R$4,10. O preço do quilo do óleo brasileiro se manteve em R$11,00 e do gengibre segue em R$3,85. Bom, sem mudança nos preços das verduras essa semana, então vamos ver como tá a cotação. O preço do quilo da couve está em R$8,00, do manjericão em R$20,00, da alface em R$3,60, da rúcula segue em R$7,50, mesmo preço do agrião. E olha, Gabi, o destaque aí da lista das frutas vai pro limão taiti, que teve aumento na semana passada, mas nessa tá bom pro nosso bolso. O preço do quilo do limão taiti caiu 14,3%, de R$3,50 foi pra R$3,00. O preço do quilo da maçã Fuji segue em R$4,40, da goiaba vermelha em R$5,00, do morango se manteve em R$10,00, A banana prata segue em R$3,00, o kiwi em R$6,85, a laranja lima em R$2,00, mesmo preço da tangerina pocão. Bom, gente, falando dos legumes agora, a maioria segue sem alteração no preço, só que o tomático aqui tá mais caro, viu? O preço do quilo subiu 33,3% de R$3,00, foi pra R$4,00. O preço do quilo da berinjela segue em R$2,10, do chuchu em R$0,75, do pimentão vermelho em R$5,00, mesmo preço do pimentão amarelo, o quilo do pimentão verde se manteve em R$2,75, da abóbora paulista em R$1,50 e do brócolis em R$4,00. Ana, a gente tem dica da nutricionista hoje? Temos sim, olha, não tem como falar de junho e não pensar nas festas, né, Gabi? Aproveitando a época, durante esse mês, a gente vai destacar alimentos típicos das festas juninas e saber o porquê, o que eles trazem de bom pra nossa saúde. Hoje a gente fala das propriedades do pinhão e eu já adianto que ele é rico em ferro, vitamina A, fibras e em gorduras, mais gorduras saudáveis, então vamos entender porquê com a nutricionista dessa semana. Gorduras que ajudam na saúde do cérebro, gorduras que ajudam também a reduzir níveis de colesterol alto e também são gorduras que ajudam na saciedade, então é muito útil pra pessoas que querem perder peso, perder gordura corporal, porque o pinhão, por ter essas gorduras saudáveis, acaba dando mais saciedade nas refeições, como lanches intermediários, meio da manhã, meio da tarde. Além disso, o pinhão também é rico em minerais como cálcio e magnésio, que são minerais importantes pra formação de ossos, dentes e também pra contração muscular, importante pra quem realiza atividades físicas. Bom, então vamos saber os preços dos alimentos que não podem faltar nas festas juninas. O amendoim com casca está custando R$ 5,00, o pinhão R$ 3,75, o milho R$ 1,35, a mandioca R$ 1,10 e o coco verde R$ 2,20. Ana, obrigada pela dica, sexta-feira que vem você tá de volta. Até lá, Gabi. Tchau, gente. Bom fim de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho